Música Pânico, alvirrobo, o terror, comando o marachal, subsede interior As mina dominou, é rap nós escuta, distanto das gaysinha alemã, fila da puta Acende cruxa na humilde, muita treta, muita bronca, sou favela lá do hélio, queima até a última ponta As doida é louca mesmo, vi Xavier, Maria ou Glória, comando o marachal, atitude até umas horas É nóis brigar os mano, na conexão, Adriano, Delenilson, o Júlio, o Didão, a maior satisfação Fazer um som pra vocês, subsede marechal, o detonador de gay, a cor do sangue é rei, muita adrenalina Família comando, comando família Na ira, na trilha, na ilha, quadrilha, 100% mil grau, levando na picadilha É nóis que tá na fita, olha o branco, vermelho, vamos tirar onda porque a festa é nossa mesmo Puxa o beck, só os irmão, abre as brejas, munte a consideração Pega a porra do champanhe, pra clarear pros mano Quem domina em Alagoas é a família, comando E quantas vezes eu vou falar, pra eles entenderem Comando até o fim, CRB até morrer da CV Proceder, o bonde chapa quente Várias caravanas, rastrão, batido e frete Comando o marechal, deixa os gay assustados Até na cidade histórica, tá tudo dominado Os mano bolado, chapado, brisado, ligado com galo até morrer Torci da paixão, cubi coração, na disposição pelo CRB Pra mim, pra você, já virou normal, no interior, na capital Comando moral, fecha em marechal, os gay passa mal, pra nós paga o pau Quando vem a cor vermelha, os brusão paloso O CV, o terror, só garoto, é um cabuloso Do sistema nervoso, dos gays se abalou Correu pra caralho, quando a comando chegou O CRB fez um gol, levanta o bandeirão O rei Pelé feveu, entrou em erupção O vulcão alagoando, nem a polícia aguenta Comando o marechal, os guerreiros representam Eu tô ligado a minhas letras, deixa o gay com malícia Pra completa foi o galo, quer rebaixa ou a bundiça Mas é mais forte que eu, clique, clique, tipo assim Comando até morrer, CRB até o fim Após a morte, tô aí, fiquei arrepiado Vai sentir minha presença em todos os jogos de um galo Porque conversou sem peça, material ou não O importante é a CV, dentro do coração O buzão tá balançando, pô Sofia, quem chegou? Deve ser a comando, metendo terror Grita chama, SAMU, chama SAMU 10 de 93, os caçador de cu azul Aqui bancada não aguenta, a estrutura balançou Comando o marechal, subsede interior Usa a favor da CV, qualquer coisa liga aí Respeitar quem tem respeito, certo sempre foi assim Vermelho Bota a cara pra morrer, tô te vendo, rapá Não adianta, vermelho Bota a cara Alemão, tu passa mal porque o comando é vermelho Vermelho É o bonde só de cria que só tem destrutor Vermelho O comando é comando E quem comanda é o comando Vermelho Esse é o ritmo Se liga, sangue e pão Mas pra você formar no ponte tem que ter disposição Porque de dia e de noite pode crer a chapa é que...